É muita novidade que aconteceu na Cidade do Galo, já já a gente vai ouvir o Duda Mel. Agora, de cara, o Atlético, ó, tá apresentando joia colombiano, ou venezuelano? Colombiano, né? Né, Abel? Colombiano, joia colombiano tá chegando. Joia? Até o que era essa joia? É, jogador disputado com o Fluminense, também tá chegando. E esse aqui, ó, do Palmeiras. E, Johan, foi anunciado oficialmente. Houve uma especulação nas redes sociais, o pessoal ficou bravo. Com a possibilidade do Johan e o Vitor Luiz do Palmeiras, se ele trocasse pelo casado. Mas não havia nada disso, era mais uma onda. Então, Johan é jogador do Atlético, o Dada Maravilha, tá ele aí já conhecendo as dependências da Cidade do Galo. E já participando do primeiro bate-bola do ano. O Johan é um jogador que o Palmeiras buscou em outro clube. Foi pra... Teve algumas chances, mas não foi tão bem e tudo mais. Mas é um atacante rápido e tudo mais. O Ronaldo Luiz deve conhecer a característica desse jogador. E pode dizer pro Dada se é uma boa. E já ouvi jogar algumas vezes, agora eu fico pensando comigo. Um jogador é novo. Tá, beleza. Não serviu pro Palmeiras, por que vim pro Atlético, Dada? Ih, rapaz. É uma situação até inusitada. Mas às vezes no Palmeiras tem muitos jogadores de nome lá e os treinadores não tem coragem de dar chance aos mais novos. Mas no Atlético não tem jogador de nome também? Não, mas não na altura dos jogadores do Palmeiras, né? Você tá querendo dizer o que com isso? Porque os jogadores do Palmeiras tem mais nome, ganham mais, tem uma opção de coisa. E o Palmeiras hoje é um time mais badalado também. Então a gente tem que ser sincero. Agora o atleta tem nada que perder. O atleta tem que recuperar o seu espaço. Aí eu tenho que reclamar, porque o nosso espaço, nós caímos. Os abraços distribuídos por Gabriel marcaram o dia de reencontros na cidade do Galo. O zagueiro tá de volta, pelo menos por enquanto. O atacante Edinho também retornou. Os dois permanecem no elenco. Ao contrário dos outros jogadores que voltaram de empréstimo, mas devem ser liberados para procurar outros clubes. O primeiro dia de trabalho ainda teve a apresentação oficial do novo técnico do Galo. Rafael Dudamel. Não entendo outra maneira de poder alcançar triunfos, mas com muito trabalho. Estamos muito ansiosos de começar a trabalhar com nossos jogadores para começar a nos conhecermos e a preparar, porque vem um ano muito exigente, de muitos partidos e de muitos logros. Durante a coletiva, Dudamel também falou sobre a possibilidade de reforços. E minutos depois, mais um estava anunciado. O meio atacante Iorra, que pertence ao Palmeiras, já assinou. Com passe fixado, ele fica no Galo por empréstimo até o fim do ano. Ele, inclusive, apareceu em campo. O outro reforço também. O lateral direito, o Mailton, contratado junto ao operário. Com a possibilidade de mais chegadas. E saídas, o novo técnico já começou a trabalhar o time. E Dudamel terá pouco tempo para isso. Exatos 13 dias, período que resta até o início do campeonato mineiro. E depois, a resposta física dos jogadores me vai permitir tomar decisões de quem vai poder começar. Depois das férias, aquela gordurinha, aquela condição física que precisa ser recuperada, a Dudamel está de olho para ver quem vai estrear. É pouco tempo até a estreia, mas é o tempo que tem. O que fazer? Qual a solução? Leozinho Delícia, o problema é o seguinte. O que eu queria dizer é que eu estou dando total apoio ao Dudamel. Estou confiante em tudo que ele possa fazer, entendeu? Principalmente com esse sucesso de Jesus lá do Flamengo. Tomara que Jesus abençoe também o nosso clube atlético mineiro. Mas eu queria deixar bem escrito aqui. Aliás, eu assino em cartório, né, Leozinho? Eu assino em cartório. Assino em cartório. Por quê? Eu estou fazendo uma fé nesse Dudamel muito grande. E eu estou confiante que o Galo vai ser campeão mineiro e brasileiro. Brasileiro? A chance que o Atlético tem de ser campeão brasileiro é a mesma do Cruzeiro. Guardo isso para você. Campeonato brasileiro e Atlético não caminham juntos. O Cruzeiro não tem chance de ser campeão brasileiro na Série B, não? Tem, mas se ele quiser, ele vai atrás do bi dele. O único também da história, se quiser. A diferença minha e do Galo é tamanho assim, só de binóculo para ver, porque segunda divisão para a primeira divisão está longe demais. Nós queremos ser campeão da primeira divisão. Que não caminha junto com o Atlético. E eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, porque em 71 eu falei que o Galo ia ser campeão e ia fazer o gol do título. Então, como eu falo e acontece com o Dadá, vai acontecer com o meu Galo, que é meu amor. Mais de 3.200 pessoas. Uma caixa com uma joia. Nossa, que coisa linda. Maravilhosa. Qual será essa joia? Tchan, 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 tchan. Aí, ó. O jovem meia que defendia o Independiente Santa Fé assina com o Atlético até o fim de 2024, Dadá. Nossa senhora. Destaque nas seleções de base do país. Dylan tem a velocidade e a habilidade como principais características. É jogador veloz e habilidoso. Dylan Borrero é o que Dadá gosta. Eu já posso dizer que ele é melhor do que eu, porque velocidade eu tinha, agora habilidade não. Como colombiano é, Léo. Esse meia colombiano, o Dylan Borrero, estava na mira do Atlético desde o início do ano passado, né? Ele com o Ronaldinho Gaúcho aí, Dadá, olha só. Nossa senhora. Ele tinha, como ele tinha 17 anos, não podia assinar o vínculo com o clube brasileiro, pois a FIFA não permite a transferência internacional de atletas menores de idade. Então, de acordo com jornalistas colombianos, o Atlético desembolsou cerca de 300 mil euros, algo em torno de 1 milhão e 400 mil reais para ter Dylan Borrero. O estilo que eu estou vendo me faz lembrar dos grandes craques do futebol brasileiro. Olha lá, a queda de craque ali, a mãozinha aqui, cuidadosa. Como é a mãozinha dele? A mãozinha dele, bem ajeitada, ajeitando o corpo. Fazer aquele equilíbrio. Onde você vai, Dadá? Não, eu quero mostrar. Eu mato a cobre, mas pau. Uai, o que é isso? Mas não é o caso aqui, você vai mostrar nada. Ô, Leuzinho, o problema é o seguinte. O braço, os braços são muito importantes para o equilíbrio do corpo. Ah, para o equilíbrio. Então, se o cara não tiver com o braço legal no momento certo, o cara vem aqui, bate aqui, bate aqui e derruba ele. Não, peraí, como é que bate aqui? Bate aqui, bate aqui. Bate aqui, bate aqui. Um tapinha não dói, um tapinha não dói. Olha o negócio é o seguinte, você vai para o... Para de cantar. Você não vai para o baile da Santinho do Palmeiras, né? Mostramos a joia ali, o Borreiro, colombiano de 17, agora já fez 18 anos, né? E no supermercado a bola, algumas saídas. Agora, Dadá, olha esse trio aqui que já está trabalhando com o Dudamel, mas está sob observação e tudo mais. Para Dadá Maravilha conferir, o Gabriel, o Gabriel foi emprestado ao Botafogo, naquela composição para a vinda do Igor Rabelo. Botafogo queria, o atlete disse, não, ele vai voltar. Está aí ao lado do Ricardo Oliveira e do Casares. Esse trio, congela o trio, Dadá Maravilha, dá o seu veredito. Fica ou vai? Não, fica. Fica? Eu quero o trio, fica. O trio, você quer esse trio? Eu quero o trio, fica. Só lembrar que o Gabriel veio, ele está aqui contra a vontade dele, não queria voltar para o Brasil. Não, não, não queria. Não queria, ele não queria. Não, fofoca não. Ele não queria voltar. Vai fofoca também. Ele queria ficar na praia, lá na Bala de Juca. Eu sei, estou com ele lá. Por que que só eu? Não, não, fofoca não. Eu vi o Vítico falando. Ele não queria vir, não queria vir. Eu também não queria vir. Que nada, faz. Cada um jogado, Batá Fogo, Rio de Janeiro, Praia, Copacabana. Agora estou preocupado com o Atlético. Porque eu tô fazendo um convênio com Colômbia, com Venezuela e trazendo borreiro. Pera aí, um minutinho só. 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 Não fala nada, não fala nada. Eu quero ouvir o Leozinho Delícia. Tá bom, Dada, vem aí o Baile da Santinha com o Léo Santana. Bela disputa com o Fluminense, mistério na contratação. Ontem a gente mostrou aqui, pô, será que onde é que tá o ala? Não foi fotografado, não foi encontrado pela cidade, mas estava aqui fazendo exames médicos. Uma operação. Muito bem articulada pelo Atlético e seu dadá. Galão! Olha o Alan aqui. Alan, volante que se destacou com muitos passes, muitas assistências. Ele é jogador, ou era agora, né, do Liverpool. Foi emprestado para vários clubes da Europa. Jogou pelo Fluminense, que queria exercer a prioridade na compra, mas queria parcelar. Chegou a parcelar, acertar o parcelamento em seis vezes, depois aumentou para oito vezes, porque o Atlético tinha grana, Dada. Tinha grana na hora. É mesmo? Tinha Dindim? Tinha Dindim. Então, garantiu aí a contratação do Alan. Beleza, que Deus nos abençoe, que ele dê muita sorte. Eu vi esse rapaz jogar, joga muito bem. E que Deus o abençoe sempre. Agora, tanto mistério para contratar um jogador, né? Acho que nem o Tom Cruise conseguiu, na sua missão impossível, descobrir esse rapaz. E o Alan... Mas está engraçadinho, o Ronaldo. Não, não. Imagina quando ele voltar para a primeira divisão, então. Olha aí, a apresentação. Foi bacana, Dada, subindo assim o boné e tal. Isso. Não, mas eu gosto desse charme, porque a gente tem que ter esse charme. Alan, 22 anos, o parceiro MRV, Dada, garantiu aí a contratação do jogador, superando a proposta do Fluminense. Liverpool chegou a enviar a documentação para as Laranjeiras. Aí tiveram que rasgar esse documento, porque o Alan veio mesmo para o Atlético. Foram mil novecentos e trinta e oito acertos em duas mil quarenta e nove tentativas de passes. Esse é o scout do Valan. Uau! Beleza, hein? Estou curioso para vê-lo. Então está aí o reforço do Atlético. E abre o jogo sobre opiniões importantes nessa chegada ao Atlético. O término de mi ciclo na seleção venezolana não foi como eu teria querido, como me teria gostado. Mas entendi, senti, entendi que já havia uma ruptura com os dirigentes na comunicação, no respeito, que não permitia, que não era conveniente continuar na seleção. É uma falta de respeito de minha parte, respeitando a opinião de outros treinadores. É uma falta de respeito de minha parte, dizer que os treinadores brasileiros estão atrasados. Brasil tem o melhor futebol do mundo. Sim, estou seguro que todo o tempo devemos estar atualizando, preparando, evolucionando, crescendo. E a chegada de treinadores extranjeros não significa que o técnico brasileiro esteja atrasado. Os técnicos brasileiros têm ganado muitas copas do mundo, muitas copas do mundo. Poder falar só de futebol e não misturar com política. Para mim, o ciclo de Venezuela terminado, sempre quero, de Venezuela, de futebol. Sempre quero o melhor para o melhor para o país. O melhorar, o recuperar como país depende dos venezolanos. Que com muito esforço estamos trabalhando para ser um país cada dia melhor. E hoje, há venezolanos por todas as partes do mundo. E os venezolanos que estão no Belo Horizonte, tem que enamorá-los, como todos os seguidores do Atlético, para que nos acompanhem em cada jogo. E sentir essa força que vamos a necessitar desde a tribuna, para que todos, muito juntos, podamos desfrutar. E quando exista alguma derrota, temos que levantarnos todos juntos também. Então, respeitoso Duda Mel, né, Nadar? Falando, né, respeitando os técnicos brasileiros. Porque agora, essa onda de técnicos estrangeiros, dá a entender que o técnico brasileiro não serve, né? Está desatualizado e foi muito respeitoso. E não quis misturar muito política com o futebol na situação da Venezuela. Está brava, né? Horrível, complicado. Ó, quase...